Nesta manhã de terça-feira, a Secretaria de Educação recebeu conjuntos de mesas e cadeiras que serão repassadas para todas as escolas urbanas de Colniza. No total, serão em torno de 3 mil conjuntos de mesas e cadeiras para alunos e professores. O secretário Joel Candiotto fala da satisfação de poder proporcionar mais conforto aos alunos, podendo assim melhorar o aprendizado. Também cita o apoio que tem recebido da atual administração do prefeito Assis Raup em colocar a educação como prioridade. Estamos aqui na Secretaria Municipal de Educação, hoje então recebendo nosso município de Colniza, todas as escolas vão estar recebendo um conjunto de cadeiras e mesas. Ao meu lado o secretário Joel Candiotto. Joel, hoje então um dia especial, que é a entrega de cadeiras, mesas, para todas as escolas, é isso? As nossas escolas urbanas estarão recebendo conjuntos escolares novos, sim. Elas são divididas em três tamanhos, até 1,90, até 1,50 metros, né? E até 1 metros, que são as crianças menores. Então esses conjuntos escolares estão vindo para as crianças do nosso município, estão vindo especialmente para a cadeirante, está vindo a mesa do professor em sala de aula e dos alunos conforme é o seu tamanho, a sua faixa etária, né? Então o município está de parabéns, está recebendo mais ou menos hoje 2.700 jogos de conjuntos escolares. E isso é uma conquista do prefeito Assis Raup, junto ao governo federal, FNDE, para o nosso município. Então além dos ônibus que vêm conquistando o governo federal, os conjuntos escolares que estamos recebendo agora, e lembrando também, os ares condicionados, nós recebemos já 76 ares condicionados já, também do governo federal, através do programa PAR. No total, então, são mais ou menos aí 3.000 conjuntos aí, para melhorar o atendimento nas escolas, melhorar para os alunos aí. Isso, nós estamos recebendo mais ou menos 3.000 jogos, conjuntos escolares, né? Para o conforto dos nossos alunos, e são conjuntos escolares feitos com medidas para cada tamanho, né? Então os técnicos, os engenheiros, fizeram um trabalho muito bem feito, para cada aluno não ter a dificuldade de sentar, de sentir cansaço, dores na coluna. São cadeiras programadas para as nossas crianças. E lembrando que tendo um conforto maior, né? As crianças vão poder aprender mais. Nós temos, nossa região é muito quente também, tendo o ar condicionado, as crianças vão ficar mais à vontade, vão aprender mais, e assim ter um desenvolvimento maior. Isso, a nossa administração está trabalhando para isso. E o governo federal está atendendo os nossos pedidos. E eu, como secretário, faço o pedido ao prefeito, ele também está atendendo o pedido da educação. Então nós estamos, a Bom Jesus já é toda climatizada, a Raquel de Queiroz é climatizada, a Raio de Sol é climatizada, estamos climatizando 100% a Coração de Jesus, que é no bairro Castelo do Sonho. Também estamos climatizando uma escola nova, resta inaugurada, na linha 24, sentido Aripuanã, seis salas de aula, todas com ar condicionado. Já entregamos os conjuntos escolares novos lá ontem, e dois ônibus novos naquela escola. Então, lá na 24, hoje, não temos mais ônibus terceirizados, são ônibus novos, adquiridos pelo governo federal do município hoje. Lembrando que a Secretaria de Educação sempre está preocupada em melhorar, não está acomodada, sempre está em busca de melhorias para os alunos aqui de Colniza, e tanto aqui da área rural, quanto da área urbana também. Sim, vou lembrar um pouquinho, a gente já tem falado em outros eventos, nós construímos até hoje, já nessa administração, uma sala de aula por mês, somando-se todas, já está dando uma sala de aula por mês, já temos nove ônibus novos adquiridos nessa gestão, aqui dentro do município, já temos mais um pronto para buscar, será o décimo, e quase três mil, mais ou menos três mil conjuntos escolares, setenta e, eu repetindo agora, setenta e poucos ares condicionados, e as nossas escolas estão ficando todas 100% climatizadas. Tudo isso para a melhoria dos nossos alunos. Nossos alunos não têm mais uma desculpa assim, não aprender porque não está sendo confortável o ambiente. E, parabenizando nossos professores, hoje também nós temos praticamente 90% todos com formação acadêmica, pronta para ensinar os nossos alunos também. Então, o nosso município está pronto para ensinar os nossos alunos, sim. Diretamente da Secretaria de Educação, Cristiane Costa, para o Cidade Agora. Obrigado. Obrigado. Obrigado.